Música Primeiro dia da feira de profissões e cursos da UFR E eu já estou aqui no técnico de petróleo e gás Conversando com o professor Adriano para contar um pouquinho mais Sobre esse curso que na verdade é para quem está fazendo ensino médio Professor, pode contar um pouquinho sobre como funciona o curso? Bom dia, bom, o nosso curso é um curso integrado a ensino médio Então o público que nós estamos buscando agora É o pessoal que está terminando o ensino fundamental É totalmente, apesar de estar integrado na universidade Ele é meio estranho a universidade porque os outros cursos da universidade são graduação E aqui nós temos um curso de ensino médio voltado a técnico de petróleo e gás E com isso a vocação do curso é voltada a alunos que gostam de ciências exatas Física, química, matemática E tem um desejo por estudar e desenvolver projetos junto conosco E quanto tempo é o curso? Três anos de curso, nós estamos agora na fase de inscrição A inscrição já está aberta O site pode ser acessado pelo site do nosso setor Que é www.sept.ufpr.br Lá tem um link que leva ao núcleo de concursos e dá para fazer a sua inscrição Que vai até metade agora do mês de setembro Em novembro vai ser feita a prova, o teste de seleção para os nossos alunos Como funciona a prova? É uma prova com 20 questões, questões de matemática, física, química e biologia E uma redação que engloba todo o conhecimento do ensino fundamental Muito obrigada, professor A gente vai falar também com o Lucas, que faz o curso Lucas, pode contar um pouquinho como é fazer o ensino médio aqui na UFR? É extremamente gratificante e muito vantajoso Pois a universidade dá todo o suporte e todos os benefícios Para que você tenha um ensino de muita qualidade E que nós tenhamos um desempenho muito bom ao longo do curso E ao longo da nossa trajetória aqui na universidade E você já sabe o que você vai fazer ano que vem? Já que é o último ano? Então, eu quero fazer direito ano que vem Mas assim, penso também em entrar numa área Porque a UFR abriu muito a minha cabeça em questão da área de exatas Em questão de suporte para depois o que eu vou fazer Muito obrigada, Lucas A feira vai até domingo Com horário especial que é até às 16 horas Mas nos outros dias é até às 18 No sábado e domingo ela é aberta para todo o público Então venha para a feira Larissa Abrão da Feira de Profissões e Cursos da UFR BR